No futuro e por todo o que passou Pela fé e nos reclamada Pela vida, pela aflição Pela graça revelada Graças a Deus, no perdão Graças a Deus, no ajudo semestre E por nuvens há também Pelas rochas do caminho Por espinhos que elas têm Pelas fluidão da noite Pelas ruas que brilhou Pela fé se responde lá Pelo sonho que falhou Veio a cruz de sofrimento Que voltou na provação Veio a honra sem medida Veio a paz no coração Veio a mágima perdida Veio a fim e o resto em paz Veio o dono da eterna glida Sempre graça, sempre dá